Fala, galera! Beleza? Espero que sim! Eu sou o Renan Marcel e hoje eu tô trazendo pra vocês o primeiro vídeo desse canal sobre números complexos, mais especificamente sobre a unidade imaginária. E o comecinho pra vocês começarem a entender esse conteúdo que não é mais obrigatório, pelo menos no ano de 2023, é a base comum curricular, que é a tal da BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. E depois eu vou trazer outros vídeos falando da forma algébrica, da forma trigonométrica, mas, por enquanto, fica comigo até o final pra conferir esse assunto. Bora? Galera, seguinte, sobre a unidade imaginária, primeiro, quando que isso surge? Vai surgir a partir de um problema que vocês se deparam, provavelmente quando estavam resolvendo a equação de segundo grau por Bhaskara e chegavam numa situação que é a seguinte. Quando vocês precisavam resolver, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, provavelmente vocês respondiam o seguinte. não existe em R, de fato, não existe no conjunto dos números reais, porque a gente sabe que o resultado de uma raiz quadrada é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o que está lá dentro, ali da raiz. Mas, se você pegar o número negativo, o número negativo vezes o número negativo resulta num número positivo. E o número positivo com o número positivo resulta num número positivo. Quer dizer que você não tem nada no conjunto dos números reais que resulta no tal do menos 4. Mas, identificando que existia esse problema, inventaram a tal da unidade imaginária que diz o seguinte. Se você tem a unidade imaginária, que a gente vai chamar de I, elevá-la ao quadrado, isso daqui vai resultar em menos 1. E esse vai ser o resultado mais importante para a gente conseguir estruturar todos os números complexos. Então, não existe a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Mas, em C, que seria o conjunto dos números complexos, que nós temos a seguinte situação. A raiz quadrada de menos 4, esse menos pode ser substituído por... Vou mostrar aqui para vocês. Esse menos vai ser substituído por I². Então, no lugar do menos, eu troco por I². E isso daqui a gente vai resolver da seguinte maneira. Então, a raiz quadrada de I² vezes 4, a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de I² é I. Então, isso daqui daria 2I. Ok? E se formos fazer uma representação a partir dos diagramas, vocês já viram aquela representação do conjunto dos números reais, dos números naturais, dos números inteiros, racionais e irracionais. Agora, vocês vão ter um novo conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Então, se você tinha todos os números reais representados por um diagrama... Vamos supor que aqui são todos os números reais. Tudo que está aqui dentro é real. Agora, você tem algo que é maior do que os números reais. E se trata dos números complexos. Então, os números complexos seria tudo isso daqui. Ok? Então, você tem tudo isso daqui sendo números complexos representado pelo C. E você vai ter números que são apenas complexos. Porque todo número real, como esse diagrama dos reais está dentro dos complexos, quer dizer que todo número real ele é complexo. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? E tem alguns números que eles são apenas complexos. Então, a gente acaba chamando de imaginário puro. E, por exemplo, essa raiz quadrada de menos 4 seria o tal do 2i ele vai ficar aqui fora. Tá bom? Mas, gente, isso daqui é basicamente uma introdução só para a gente conseguir trabalhar com os números imaginários. Bom? E no próximo vídeo eu vou falar sobre a forma algébrica desse número aí, que é o número complexo. Bom, sobre as potências dessa unidade imaginária, a gente já sabe que qualquer número elevado a zero dá 1. Do mesmo jeito que qualquer número elevado a 1 dá ele próprio. e como acabamos de ver i ao quadrado resulta aqui, né? Como a gente tinha visto. Então, i ao quadrado resulta nada mais, nada menos do que em menos 1. E i ao cubo você pode deduzir quanto que vai dar. Por quê? Utilizando a propriedade de potência você precisa saber que i ao cubo é a mesma coisa que i vezes i ao quadrado. Porque a poente do i quando não tem nada é 1. Mas a gente sabe que o i ao quadrado deu menos 1. O i elevado a 1 dá o próprio i. Então, o que que acontece? Substituindo o meu i ao quadrado por menos 1 eu tiro que o meu i ao cubo vai dar menos i. E a partir desse resultado todas as outras potências são decorrentes desses quatro resultados. Porque olha só o que que eu posso fazer para mostrar o que que seria o i ao quadrado. Eu posso quebrar em i elevado a 1 vezes i ao cubo. Só que i elevado a 1 a gente viu isso daqui, né? Eu vou sinalizar para vocês, ó. i elevado a 1 dá i. Então, nesse lugarzinho que eu vou trocar por i e do mesmo jeito que i elevado ao cubo deu menos i. Então, i ao cubo vai virar menos i. E olha só o que que vai acontecer. Se eu terminar isso daqui isso daqui daria i isso daqui daria menos i ao quadrado. Isso daqui vira um looping, né? Porque se eu pegar agora esse tal do i ao quadrado o que que vai acontecer com ele? Eu sei que o i ao quadrado é menos 1. Então, menos com menos mais 1 que é o próprio 1. E se você não quiser resolver desse jeito você pode pensar aqui i à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado e cada i ao quadrado vale menos 1. Então, de uma maneira mais rápida eu chego nesse resultado do 1. Ok? Então, são os únicos quatro resultados diferentes que vocês têm do expoente 0 até o expoente 3 e depois isso começa a se repetir. Ok? Então, vamos lá. Resolvendo esse exercício aqui que se trata de uma potência dessa unidade imaginária i à quinta o que que eu posso fazer? Eu posso dizer que i à quinta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao cubo e esses resultados como a gente acabou de ver i ao quadrado dá menos 1. Está ali em amarelinho. do mesmo jeito que i ao cubo dá menos 3. Opa! i ao cubo dá menos i. Desculpa, gente. Então, o resultado disso seria menos com menos dá mais i. Então, o que vocês percebem, eu espero? i foi exatamente igual ao resultado que eu tinha do meu azul que era o i elevado a 1. Conseguem perceber isso daqui? Tá? i elevado ao expoente 7. Gente, agora eu vou criar uma padronização para vocês, tá? Porque eu posso continuar fazendo isso, mas quando eu chego ali no 2023 fazer isso vai dar muito trabalho. eu não sei se vocês conseguem perceber, mas se são só 4 resultados possíveis, então eu posso dizer que na verdade esse i à sétima ele vai ser o mesmo resultado, então vai ser equivalente a outra potência de i. Eu só preciso descobrir qual que é o expoente que é igual. Então, para descobrir isso daqui, o que eu faço? Eu vou fazer uma divisão, então basta dividir por 4, que são os 4 resultados possíveis que a gente tem aqui, do 0, do 1, do 2 e do 3, e tendo feito isso, a gente vai descobrir qual que vai ser o meu resultado possível. Então, o 4 cabe uma vez inteira dentro do 7 e o resto é 3. se o resto for menor do que 4, esse é o expoente que eu estou querendo. Então, nesse caso, vai ser 3 e i elevado a 3, a gente viu que é menos i. Então, é assim que a gente vai fazer. E fazendo isso com o 2023, isso é a mesma coisa. Então, você vai acabar dividindo isso por 4 e, então, isso daqui daria 5, isso daqui daria 0, aqui tem o 2, só que o 2 não é possível dividir por 4, então, eu coloco o 3 aqui e eu subiço daqui que está acabando o meu espaço. sei que o espaço é praticamente infinito aqui, mas ele está acabando, né? E aí, gente, deixa eu só organizar isso daqui mais para cima. E fazendo isso daqui, eu consigo ver que o meu resultado vai ser 3 novamente. Então, não importa, gente, não importa o tamanho desse meu expoente, basta dividir por 4 e trabalhar com o resto. Tá bom? É isso que vocês vão fazer. Então, isso daqui é equivalente a elevado à terceira que a gente viu que é menos i. Ok? E, para a gente finalizar, resolva essa equação no conjunto dos números complexos. Gente, vocês podem usar a Bhaskara, vocês podem usar o que vocês quiserem. Bom, mas eu vou usar uma coisa que eu gosto muito. Será que eu consigo usar isso daqui? Não, talvez eu não consiga usar isso daqui que seria o somo em produto. Mas, então, vamos fazer por Bhaskara mesmo, né? Então, isso daqui já está na forma reduzida. O delta é B ao quadrado menos 4 A B. Eu vou fazer isso daqui. Isso daqui deu mais 4, isso daqui vai dar menos 20. Não ia dar para fazer o somo em produto mesmo, não, gente, porque isso daqui deu menos 16 menos 16 é o meu delta. Porém, eu quero resolver isso daqui no conjunto dos números complexos. Então, se é no conjunto dos números complexos, o que vai acontecer? Esse meu menos, eu já vou substituir ele por I ao quadrado, tá? porque é a nossa unidade imaginária e aí eu vou conseguir extrair a raiz disso. Então, quem é o X? É o menos B, nesse caso B está sendo menos 2, mais o menos a raiz de 16 e quadrado. E terminando isso daqui duas vezes 1, eu tenho a seguinte situação, que o meu X será dado por mais 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de I ao quadrado é I. Tudo isso sobre 2. Então, daqui eu tenho dois possíveis resultados, né? Eu tenho o meu X1 seria a adição, então, 2 mais 4I, tudo isso sobre 2, eu simplifico tudo, então, simplificando tudo, isso daqui vai dar 1 mais 2I, e fazendo agora com a subtração 2 menos 4I, simplifico tudo, vai ficar 1 menos 2I, ok? Muito importante isso daqui, olha só, gente, não sei se vocês conseguem perceber, aqui eu tenho o positivo, aqui eu tenho o negativo, vou falar disso daí depois, 3, tá bom? Mas, dessa vez, a gente vai ficando por aqui, na resolução, deixa eu colocar aqui o conjunto solução, né? Então, seria 1 menos 2I, ou 1 mais 2I, 2I, ok? Se isso daqui for no conjunto dos números complexos, mas pensando na resolução, a gente fica por aqui, mas não vai embora ainda não, porque eu quero falar algumas coisinhas para vocês. Bom, galera, se você chegou até esse momento do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, caso ainda não seja inscrito, deixar o like e colocar nos comentários também se você já sabia sobre os números complexos, e se você achou que é tão complexo assim mesmo, e me contar o que mais você quer saber, considerando que eu vou trazer pelo menos um vídeo de forma algébrica, serão dois vídeos, e um vídeo de forma trigonométrica, pelo menos para vocês terem um essencial, mas acredito que serão também dois vídeos de forma trigonométrica, tá bom? Mas, por enquanto é isso, saiba de onde vem a unidade imaginária para vocês conseguirem trabalhar aí. Galera, vamos ficando por aqui, mas espero ver vocês num próximo vídeo desse canal. Até mais e tchau, tchau!